Salve, salve família do Pé na Voz! Estamos aqui para mais uma reação no canal, família! Esse trampo aqui é do mano Fagner Souza, tá ligado? Vou me inscrever no canal do camarada, ativar o sininho para todas as notificações, tá ligado? Deixa o like aqui! O trampo é Fagner Souza Fit Thaleson LP Só posso agradecer! Antes de ver o trampo, não vi ainda Só pelo nome eu já me senti agradecido, tá ligado? Só posso agradecer, deve ser um som muito foda As hashtags estão hashtag rap, hashtag motivação, hashtag gratidão Então, deve ser um som, tá ligado? Que transmite uma paz sagaz, tá ligado? Sem mais delongas, vamos para esse react, família! Fone no ouvido, tá ligado? Se inscreva no meu canal aí, família! Se você não for inscrito, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos react aí E se tiver trampo para fazer react, família, chama no direct lá no Instagram Arroba do Pé na Voz, é nóis, família! Sem mais delongas, 3, 2, 1... Falei! Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Só posso agradecer Pela chance de viver mais um dia O sol brilho vem trazendo alegria Tô disposto a me até prosperar Só posso agradecer Pela chance de viver mais um dia O sol brilho vem trazendo alegria Tô disposto a me até você Seja leve Seja paz, tranquilidade Seja luz nessa cidade Meias adversidades Não deixe que a maldade Domine você Faça o bem Seja o bem E vai corresponder Tudo que você faz um dia volta pra você Correr pelo certo é certeza que irá vencer Já tenho o ar pra respirar É motivo de agradecer Pode ir comemorar que o dia vai favorecer Não deixe que te pisem Não pise em ninguém Tudo tem seu tempo A vitória vem Levanta a mão pro céu Grita Hoje é meu dia Aprende, pede perdão Selecione suas companhias Se não vim pra somar Manda volta outra hora Se é pra ajudar a crescer Pode ficar toda hora Em todas as linhas passo a sabedoria De quem tá vivendo bem Seguindo essa filosofia Só posso agradecer Pela chance de viver mais um dia O sol brilho vem trazendo alegria Tô disposto a me até prosperar Só posso agradecer Pela chance de viver mais um dia O sol brilho vem trazendo alegria Tô disposto a me até prosperar Se hoje fez sol, tu reclama que tá calor E se amanhã chover, tu vai dizer que piorou Mas na praia esse sol pode ser bom pro vendedor E aquela mesma chuva é alegria do agricultor Olhar só pra si mesmo é egoísmo Isso é um fato, não importa qual o clima Seja sempre grato A vida é muito curta pra ficar se lamentando Tem mais motivo pra sorrir do que ficar reclamando Olha a sua volta Pense mais um pouco O que tá ruim pra você Pode ser bom para o outro Insista em ser melhor todo dia E não desiste Seja o motivo de acreditarem que a bondade ainda existe Só posso agradecer Pela chance de viver mais um dia O sol brilho vem trazendo alegria Tô disposto a me até prosperar Só posso agradecer Pela chance de viver mais um dia O sol brilho vem trazendo alegria Tô disposto a me até prosperar Prosperar é muito mais do que ganhar dinheiro Não confunda minha loucura como um maluqueiro Eu sei bem o que é certo e eu sou verdadeiro Antes de se tornar concreto Vê se sonha primeiro Não é fácil, mas não pare de sonhar Pois o caminho estrela é onde tu tem que passar Eu descubro o segredo Como faço pra prosperar Faço bem, não olha quem E não pare de sonhar Só posso agradecer Só posso agradecer Pela chance de viver mais um dia O sol brilho vem trazendo alegria Tô disposto a me até prosperar Prosperar Mano, o segredo da felicidade é gratidão Tá ligado Depois que eu passei a reclamar Mesmo agradecer mais As coisas começaram a acontecer As coisas começaram a fluir Exatamente A gente é o que a gente pensa Então quanto mais grato a gente for Mais planetas a gente terá Bora Rapa, 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 rapa O que eu tenho que falar nesse trampo, família? Ó, uma visão que eu tive aqui Na primeira parte do Mano Fagner, tá ligado? Ele fala muito, tipo assim É... De... O que for bom pra uma pessoa Pode ser ruim pra outra, tá ligado? E a gente não tem que se importar com isso Bota fé Isso eu gravei na minha mente Porque, tipo assim Às vezes o sol que tá quente pra alguns É bom pro cara que vende água na praia, tá ligado? Que vende sorvete Que vende chup-chup Fortalece o cor do cara, tá ligado? E na vida é muito assim A gente só reclama, tá ligado? Vou começar a ser mais grato Pelo que tá acontecendo Pelas coisas boas Que estão desenvolvendo também Porque se a gente olhar pra um ponto ruim, mano A gente só vai enxergar coisa ruim Então se a gente achar uma luz positiva Vai tudo fluir, tá ligado? E aqui Na parte do LP, mano Eu gradei, tipo assim Do refrão, né? Que vai intercalando Mediante o cântico do Fagner, tá ligado? Vou até colocar uma parte aqui Que ele fala que O importante é o ar pra respirar Já tem o ar pra respirar É motivo pra agradecer Ó O verso mais impactante da minha mente Nessa primeira parte dele E tem outro que O LP fala Que é construção, tá ligado? Antes de ser construção Sonho, tá ligado? Antes de se tornar concreto Vê se sonha primeiro, tá ligado? Ficou muito gravado na minha mente Ficou muito gravado na minha mente Essa frase também Que eu meditei pra caramba Em relação a isso Rapidamente assim Dá pra você fritar Com as mensagens Que os dois falaram, tá ligado? Se eu for olhar De chavar a letra Eu vou ver muito mais fita Mas essas duas aí Foi impactante, tá ligado? Gratidão ao ar Que você tem por respirar Hoje em dia o ar Sabe como é que tá, né? Esse trem de covid Querendo ou não O ar custa dinheiro Querendo ou não O gás de oxigênio, né? O ar Custa grana Pra quem tá internado, tá ligado? Quem sabe, sabe E Querendo ou não Temos que ser gratos Por isso, tá ligado? O ar que a gente respira É gratuito, tá ligado? Deus dá pra nós E começar a agradecer É muito mais Porque a meta nossa É prosperar E isso que vai acontecer A gente parar de lamentar E começar só a agradecer O corre dos dois é sincero, tá ligado? Tô vendo que tem até mais trampo Aqui do Fagner Souza E Sigam o camarada aí, família Seguem o LP, tá ligado? E confiram os trampos Dos trabalhos dos irmãos aí, tá ligado? Só fé Muita paz E muita luz pra nós E é só agradecer, tá ligado? Só gratidão Muita fé pra nós Muita luz Só fé, família Do pé na voz É nóis Tchau